Bom dia novamente, quero aqui agradecer a presença da Dona Maritinha, do Paulo, do Bebê, a todos vocês que estão aqui. Quero aqui falar à vereadora Tânia que você não vai diminuir os seus discursos não, viu? Mentirosa é você que falou que o Raimundo saiu da escola por falta de pagamento e material. E eu estou lá e faço mais um ponto mesmo, estou ajudando ele na direção da escola. E não importa para você o que eu estou fazendo lá, tá bom? Mentirosa é você, tá bom? Vereadora Tânia, a palavra é da vereadora Marinette. A palavra é da vereadora Marinette. A palavra é minha, eu falo o que eu quiser. Você é mentirosa. A senhora terá direito de usar a tribuna na próxima sessão. Com a palavra o excelentíssimo vereador Antônio Batista de Jesus. Vereadoras, vamos manter a ordem. Mantenham a ordem. Olha a ordem. Vereadoras. Marinette. Você não deixa comigo. Você não deixa comigo. Eu não sou de quem discutir aqui. Você deixa comigo. Vem a quem é que discutir aqui na parede você. Que não pode ficar na hora, mas é a hora. Vereadora Marinette. Não deixa comigo. Senhores, eu declaro encerrada a nossa sessão. Encerrada, irmão de trabalho. Encerrada. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada. Não deixa comigo. Vereadora Marinhete, senhores, eu declaro encerrada a nossa sessão, encerrada o nosso trabalho, encerrada, muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada.